Na região Nordeste Mineira, a Polícia Civil desencadeou uma operação em um terreno em Teoflotone depois de ser informada de que possivelmente dois corpos estariam no local Cruz Credo. Eu, hein? Que é isso, gente? De acordo com a Força de Segurança, o caso pode ter ligação com o desaparecimento de dois rapazes na cidade do Vale do Mucuri. Gente do céu! Eu quero agradecer aqui o Vitor Cuívio pelas imagens. Mas Flavinho também, né? Flávio Morto deu um moral danada pra gente nesse material aí, hein, Flavinho? Tamo junto! Vamos lançar a reportagem aqui! Como desdobramentos das investigações sobre o desaparecimento de Maicon Barbosa de Oliveira e Gabriel Lopes Brandão em Teoflotone, no Vale do Mucuri, uma operação foi realizada pela Polícia Civil em uma área da cidade após ser informada de que, possivelmente, dois corpos estariam no local. Uma retroescavadeira foi utilizada durante a ação. De acordo com a delegada responsável pelo caso, Érica Ribeiro, apenas dois aparelhos celulares, que podem ser dos jovens, foram achados enterrados. No local, somente os celulares, que estavam, né, aproximadamente uns 80 centímetros, né, ocultados na terra, mas aí nós solicitamos um apoio, considerando que os celulares foram encontrados, nós solicitamos o apoio de uma retroescavadeira, aí fizemos uma escavação mais profunda, porém, não tivemos êxito aí em localizar nada referente a esses indivíduos. Maicon e Gabriel estão desaparecidos há pelo menos duas semanas. A Polícia Civil informou que eles saíram para fazer a manutenção do veículo em que estavam e não foram mais vistos. O carro, até o momento, também não foi localizado. A polícia ainda esclareceu que já tem informações sobre o possível trajeto do automóvel. A gente está apurando aí a localização, periguando, né, a localização desse veículo, mas nós já estamos com algumas informações da movimentação, do trajeto desse veículo no dia, dias anteriores, para a gente trabalhar, né, dentro de instruir o inquérito policial com essas informações. A polícia não descarta a hipótese de que os dois rapazes tenham sido assassinados. Estamos vindo aqui já para quase duas semanas, né, desse desaparecimento deles. Então, nada de concreto com algum aparecimento, com alguma informação deles em algum lugar. Então, a gente trabalha, infelizmente, com a possibilidade de homicídio. Um dos jovens, de acordo com as investigações, já havia sido conduzido à delegacia por tráfico de drogas. Um desses rapazes teve passagem por tráfico de drogas há um tempo, né, e não permaneceu muito tempo preso. Acreditamos que ele, a família, né, tentou essa ressocialização dele, estava tentando essa ressocialização, e o outro era amigo, né, então, nesse dia desse desaparecimento, eles saíram para fazer alguma manutenção do carro, e depois não foram mais vistos. As buscas devem continuar em outros pontos da cidade. É um local difícil acesso, mas a gente quer dar essa resposta para a família, né, então a gente não vai medir esforços para tentar localizar esses rapazes, caso realmente estejam mortos, né. Há pouco eu fiz menção aqui, um agradecimento ao Flavinho, né, Flávio Mota, ao Vitor Cui, pelo material, né. Tem gente que acha que não deve fazer isso, né. Não, mas eu gosto porque, assim, é tão difícil você conseguir um material importante como esse, né, para trazer informação, para mostrar para quem está em casa, e isso tem resultado, inclusive, né. Estava conversando aqui com o Robinho, Robinho lá do Itaú. Alô, Robinho, um abraço. E ele falando, rapaz, que mágica esses caras conseguiram aí, hein. E parabenizando a equipe da TV Leste, parabenizando o jornal, tá vendo? Isso é legal, né, isso é legal. Isso é legal. E aí Obrigado.